Música Plano de saúde deve inscrever recém-nascido, neto de titular e custear internação que supere o 30º dia do nascimento, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Do nascimento ao 30º dia, o recém-nascido tem direito a assistência médica quando os pais ou avós tem planos de saúde. Está na lei que regulamenta a atuação das operadoras de saúde. Mas a advogada Valéria Machado explica que para a inscrição do bebê no plano como dependente após esse período, algumas operadoras têm se recusado e a situação é levada aos tribunais. Há uma judicialização nessas situações porque os planos de saúde, eles querem entender que eles não têm obrigação de incluir um filho de um dependente apenas do titular. Então, no caso da avó sendo dependente, seria o neto, seria o filho do dependente da titular. Então, quando existe essa negativa, caso não seja modificado perante a administração, na fase administrativa, a pessoa pode questionar o judiciário que o judiciário tem entendido. Para a terceira turma, sempre que houver requerimento administrativo, a operadora é obrigada a inscrever no plano de saúde o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, na condição de dependente. No caso em questão, os pais do recém-nascido pediram a condenação da operadora ao custeio das despesas médico-hospitalares, desde a internação na UTI neonatal até a alta hospitalar. Além disso, pediram a inscrição do recém-nascido no plano de saúde de titularidade do avô da criança na condição de dependente. O juízo de primeiro grau condenou a operadora a inscrever o recém-nascido no plano e a custear todo o atendimento necessário até a alta definitiva, sem qualquer cobrança em relação à internação ou às demais despesas médico-hospitalares. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a operadora sustentou, entre outras coisas, que somente os filhos naturais e adotivos do titular podem ser inscritos no plano de saúde. O relator do recurso, o ministro Ricardo Vilas Boscoeva, observou que a Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu que, assim como consumidor titular, o consumidor dependente também pode incluir o filho recém-nascido no plano de saúde. Além disso, o relator ressaltou que o bebê, nos primeiros 30 dias depois do parto, é um usuário por equiparação. Por consequência, deve haver a extensão do prazo legal até a alta médica do recém-nascido. Apesar de manter a inscrição do bebê no plano e o custeio de seu tratamento, o ministro determinou ainda o recolhimento de valores de mensalidades pelo autor no período posterior ao 30º dia de nascimento.